Boa tarde pessoal, beleza? Boa tarde não, bom dia né? Ainda não almocei, ainda é 11 e pouco, é que eu já fiz tanta coisa hoje galera Já fui no mercado, já fui no dentista, agora tô voltando da estética, então bastante coisa eu fiz hoje e ainda é 11 e 40, quase meio dia Indo pra casa pra poder adiantar as coisas, porque amanhã tem evento, amanhã eu tô lá na Lapa, evento bike show, low rider Vai ser da hora galera, mais um eventuzão pro canal aí Vamos que vamos, mano, vamos que vamos que o evento vai ser da hora Colocando a motoca pra andar hoje, essa semana aí eu fui trabalhar de carro, a moto ficou parada, mano, tava chovendo bastante Então eu tava Tava, tava indo de carro Então hoje eu vou colocar ela pra andar né galera Vou colocar a bichinha pra andar um pouquinho, pra ver se ela Esquentar um pouquinho esse óleo A motinha tá zerada, mano, cê é louco, não tem nem o que falar Cadarzinho aqui Cadarzinho aqui Bom demais andar de moto, cê é louco papai Pega uns chieta aqui né Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E mesmo se vocês não tiverem Bebido, cara Tomem cuidado que no trânsito é Trânsito não tem vez, mano Porque é É difícil, mano Eu às vezes dou uma vacilada porque É, não tem como, mas Dá pra ser evitado, entendeu? Dá pra evitar Então tomem bastante cuidado aí, beleza? Tá vendo como que é? Eu tava no ponto cego dele, mano Eu sei que eu tava no ponto cego dele, então É de boa Vai com Deus Então vamos que vamos, pessoal Olha esse logo, esses cortes, mano Eu ia falar logo Bonito também, tá até o celular A chave, hein? Tá chique Top, hein, mano Top, hein Tá bonitão, hein, mano Isso aí é louco Tá até o celular, o aerofólio As rodinhas tá baixinho Aquele modelo Chique Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Ó o trânsito, mano. Tá por aqui, cê é louco. Sabadão, né, galera? Sabadão é foda. Nossa senhora, mano. Rapaziada, cês vão acreditar, mano. Esse carro aí, ó, preto. Esse carro preto aí é o do meu amigo, mano. Esse carro preto aí é o do meu amigo. Putz, mano. O que eu falei pra vocês que sofreram acidente. Cê é louco, mano. Certeza, esse carro e aquele adesivo ali é dele, mano. Mano, pegar só o carro, mano. Vou perguntar pro policial ali. Bom dia, chefe. Bom dia, chefe. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por aqui É rapaziada O bicho pegou hein Não é fácil não galera Não é fácil Caralho mano A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vi cara Mas eu vi Eu vi agora mano Eu até assustei Falei tá porra mano Caraca mano Regaçou mano Regaçou o carro Não o carro já era mano É rapaziada Eu não quis filmar pra vocês lá não Porque é complicado né mano Mas vamos que vamos mano Espero que ele se recupere bem Não é Né O filho da p*** Mano você que arrombado mano O cara cuspiu na moto mano O filho da p*** Cuspiu na moto mano O que foi? Cuspiu na moto mano Olha aqui ó Arrombado de cara Tem vontade de ir atrás mano Como é que pode mano Como é que pode mano Fica arrombado mano Fica arrombado mano Vai embora Vai embora Pois é galera O alerta que eu fiz pra vocês é Vocês viram aí que aconteceu né mano É Não quero expor ninguém tá ligado Não quero me aproveitar de conteúdo Nem nada entendeu É só um alerta aí Pra vocês terem uma ideia Pra quem acompanha meu canal galera Faça esse caminho direto pra voltar pra casa Então O negócio tava bem o caminho de casa mano Então mano Muito cuidado aí pelo amor de Deus mano Pelo amor de Deus tomei cuidado Porque Você bater no carro dos outros Você já tá errado Imagine bêbado Beleza galera Ficou alerta aí Tá bom Se inscreve no canal Ativa o sininho Tá A gente tá rumo a 23 mil inscritos Beleza 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 Vamo que vamo Vamo que vamo Vamo que vamo Tchau